Música nova! Neste é nosso, meu maestro Isaac Braz Moreninho no capricho Sou moreninho no capricho Derrumbado de reboco Vou trazendo pra vocês mais uma que é pimpoco Essa vai para as novinhas que gostam de paredão Quero ver derrubar o reboco Batendo o popozão Novo reboco com o popozão Derrubo o reboco com o popozão E é com prazer imenso Que eu convido meu parceiro Tô de canabrava, o rei do breguinho E da conta serena Ô cachaça, não me desobedeça Desça pra barriga, pra pessoa, pra cabeça, rapaz Eu sou tonicano na brava, pipoco do paredão As novinhas tão gostando, tão dançando, as novinhas tão gostando, tão dançando Derrubo o reboco do paredão Derrubo o reboco com o popozão Derrubo o reboco com o popozão Vai descendo, descendo, descendoなくなる Na pegada do negão, rapaz Derruba o repopo, o popozão Derruba o repopo, o popozão Ô, rapaz, valeu, moreninho no capricho Da gota serena Meu parceiro está quebrado, rapaz Derramba, dá uma bebida aí, viu, rapaz